Vamos agora aprender um exercício respiratório estimulante dentro da técnica do yoga. Esse exercício se chama Bhastrika ou o exercício do fole acelerado. Antes de começar, procure na sua casa um ambiente calmo e tranquilo. Aromatize esse espaço com óleo essencial puro de eucalipto, que é um óleo que também ajuda a dinamizar, a energizar. Sente-se confortavelmente com a coluna ereta, com a cabeça no prolongamento natural da coluna e os olhos fechados. Coloque as suas mãos sobre o seu abdômen para que você possa sentir o ritmo deste pranayama. E você vai inspirar e expirar rapidamente como se fosse a respiração acelerada de um cachorrinho. O abdômen entra e sai conforme você respira, num ritmo um pouco mais acelerado. Comece fazendo três ciclos de dez, rástricas. Comece aos poucos e vá aumentando gradativamente conforme o seu corpo se acostuma. Como eu já disse, esse é um exercício que energiza, que purifica todas as toxinas do nosso corpo. E deve ser feito mais pela manhã do que pela tarde, porque pode tirar o sono de algumas pessoas que são mais agitadas. Pessoas que têm problemas de coração, pressão alta, grávidas, reconvalescentes de cirurgia, não devem praticar este pranayama. Pratique rástrica todos os dias da sua vida, com disciplina, com intenção de se tornar um ser humano melhor a cada dia. A cada dia você vai ser uma ferramenta para que o nosso mundo melhore a cada dia também. Namastê.